Sou apaixonado nessa puta, não é por nada não, com ela foda é mais maluca Primeiro ela rebola, senta e chupa, pra ficar tranquilão, pede pra segurar na nuca Depois ela rebola, travando se eu não me controlar, é rapidinho, já tô gozando A primeira já foi, já vou pra segunda, pra me deixar feliz, ela pede pra pôr na bunda É uma bunda que bate na pique, ela senta lá, quica, não pode parar, vou gozar, vou gozar, vou gozar Senta de novo menina, não para com isso, vai me maltratar, vou gozar, vou gozar, vou gozar No ritmo da bossa nova já foi, com nós ninguém se mete, solta o beatbox, moleque Vamo lá mulher! Sou apaixonado nessa puta, não é por nada não, com ela foda é mais maluca Primeiro ela rebola, senta e chupa, pra ficar tranquilão, pede pra segurar na nuca Depois ela rebola, travando se eu não me controlar, é rapidinho, já tô gozando A primeira já foi, já vou pra segunda, pra me deixar feliz, ela pede pra pôr na bunda É uma bunda que bate na pique, ela senta lá, quica, não pode parar, vou gozar, vou gozar, vou gozar Senta de novo menina, não para com isso, vai me maltratar, vou gozar, vou gozar, vou gozar É uma bunda que bate na pique, ela senta lá, quica, não pode parar, vou gozar, vou gozar, vou gozar Eu sou apaixonado nessa puta, não é por nada não, com ela foda é mais maluca Primeiro ela rebola, senta e chupa, pra ficar tranquilão, pede pra segurar na nuca Depois ela rebola, travando se eu não me controlar, é rapidinho, já tô gozando Na primeira já foi, já vou pra segunda, pra me deixar feliz, ela pede pra pôr na bunda É uma bunda que bate na pique, ela senta, ela quica, não pode parar, vou gozar, vou gozar, vou gozar Pois senta menina de novo, não para com isso, vai me maltratar, vou gozar, vou gozar, vou gozar Sou apaixonado nessa puta, não é por nada não, com ela foda é mais maluca Primeiro ela rebola, senta e chupa, pra ficar tranquilão, pede pra segurar na nuca Igor Música! Eu tô embala, pô! Eu não me controlar, é rapidinho, já tô gozando Na primeira já foi, já vou pra segunda, pra me deixar feliz, ela pede pra pôr na bunda É uma bunda que bate na pique, ela senta, ela quica, não pode parar, vou gozar, vou gozar, vou gozar Oi! Senta de novo menina, não para com isso, vai me maltratar, vou gozar, vou gozar, vou gozar É uma bunda que bate na pique, ela senta, ela quica, não pode parar, vou gozar, vou gozar, vou gozar Oi! Senta de novo menina, não para com isso, vai me maltratar, vou gozar, vou gozar, vou gozar Tchau! 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 Tchau!